Caraca, olha isso! Parece que no vídeo de hoje o Bebê-Aranha vai trolar a moto do Hulk e vai acabar explodindo ela! Fica no vídeo até o final pra conferir e pessoal, por favor, se inscreve no canal! Yeah! Olha a minha moto que eu comprei! Ela é super... Ah! O quê? Oi, Bebê-Aranha! Você comprou esse carro de pobre? Ah! De pobre nada, Hulk! Eu comprei essa motinha e eu tô super feliz e eu não quero que ninguém exploda ela! Ah, é? Você quer? Pena de querer, não é o poder, né, Bebê-Aranha? Ah, por que que você quer deixar a sua longe? Eu vi que ela foi bem bonita mesmo! Tchau, Bebê-Aranha! Olha o que ele fez com a minha moto! Ele acha que tamanho é documento! O que vocês acham? Eu acho que isso não é verdade! Agora ele vai ver o que eu vou fazer com a motinha daquele grandão! Ah! Hulk! Hed-Bil! Ah! Hahahaha! Agora vão comer o hambúrguer! Ah! Hed o quê? Ele é verde e ele nem é vermelho! Quer saber? Agora eu vou trolar essa jabiraca véia e ele não pode me ver! Eu vou pegar bem aqui e tentar... Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali! Ele não pode me ver! Ah, mas é engraçado! Ah, ah, ah! Vou colocar esse explosivo aqui! Pronto! E vou colocar o explosivo aqui do outro lado! Pronto! Ele não pode me acertar! Ele não pode desarmar as bombas! Agora eu vou me esconder pra ver o que vai acontecer! Ah! Hulk com raiva! Não tem X-Burger sem picles! Só com picles! Ah! Que saco! Agora Hulk não saber o que Hulk fazer! Ah! Hulk! Ah! Ah! Ele tá nervoso! Quer saber? Eu vou tentar esplendê-monte! A ver, Hulk pegar minha moto e poder sair tranquilo daqui! Hulk é de pio! Ah! Não tá esplendido! Ah! Não tá... Hulk! Ah! 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 Bebê-aranha! Eu botei uma bomba na sua moto e não tá esplendido! O que você fez? Aham! O que é aquilo ali? Você desarmou a bomba! Desarmei a bomba! Tchau, bebê-aranha! Esse grandão é muito esperto! Vou precisar da ajuda do duende! Ah! Agora eu tô no meio desse clone de bebês! Oi, senhor! Duende, por que você tem um monte de clone igual eu? Ah! Porque eu sou fissurado! Em acabar com a raça de otário! Não, não, não! Calma, 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 calma! Olha só, duende! Acabou dando certo ali! Ei! Eu quero uma bomba super mega explosiva pra explodir uma moto! Ah, uma bomba? E o que você vai me dar em troca, seu safado? Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou o segredo do meu pai! O segredo do Spider? Sim! Eu quero! Tá bom, então! Me dá a bomba! Toma aqui! Isso! Peguei a mega bomba de proximidade! Me dá! Ah! 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 Pelo menos eu consegui a bomba de proximidade agora, o Hulk! Ah! Tô vendo o grandão! Só que eu não tô vendo a moto dele! Eu vou aproveitar pra trollar esse grandão! Shhh! Hã? O que ele tá falando? Deixa eu ver! Ah, Hulk! Adorar! Mar! Pena que o Hulk não sabia nadar! Hulk está pintando com essas tintas aqui! E tá tudo de verde! Porque verde é a melhor cor do Hulk! Ah, é? Tudo verde, rapaz! Olha, ele tá me putindo bem! Tem medo de água! Senhor, melhor você sair aqui de perto! Que agora eu vou jogar o Hulk pra longe! Toma! Toma! Ah, 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 ah! Isso, seu otário! Cadê seu... Ah, ah, ah! Uhul! Sorte que eu tenho um barco! E agora, um segredinho pra você, Hulk! Não, 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 pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like e nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido Por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ah, legal, vou parar minha moto aqui E agora, vou ficar apreciando essa planta Super bacaninha Adora planta, adora cor verde, né? Quer ver como fazer? Toma Minha moto Eu vou cair na água Tudo isso porque você é um desastroso E eu sou melhor que você Não entendi Volta aqui, meu caralho Que droga Droga, o bebê homem-aranha me deixou dentro da água Fiquei todo molhado Vou esconder minha moto atrás desses sacos de cimento Porque aí ele nunca mais vai descobrir que a moto tá aqui Nunca mais vai destruir minha moto Agora eu vou ficar bem aqui no topo dessa madeireira Pra poder ver a vista Ai, ai, pois ainda Não vai ver nada, é? O que quer saber? Eu não vou explodir essa moto aqui em nada Eu vou pegá-la e vou Debochar a dele, debochando da mídia O que ele tá fazendo? Eu vou derrubar ele com tudo lá pra baixo Quer ver? Toma Uhul E aí, senhor Hulk Você adora essa moto? Eu vou pegar a moto, bebê, por favor Você me huminei Eu roubei ela Eu te huminei E você falou que eu era pobre Agora eu quero ver se vai ter perseguição Lógico que vai, vagabundo Não, 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 não Ai, quer saber? Uhul Errou, seu otário Agora eu vou pegar minha moto E ninguém vai ser Não me pega Não me pega Eu defo a minha moto Não me pega Não me pega Não me pega, seu trouxa Eu prefiro morrer do que perder a vida Uhul Devolve minha moto agora, baby spider Não, não Ela é sua moto Você não pode bater nela Uhul Ah, por favor Não, eu vou levá-la diretamente para o morro Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Hulk Eu perdi ele de vista Eu perdi a moto Ah, ah 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 Está no outro lado E agora Eu vou falar para você Que você é um pobre E não tem nem moto Nojento Toma essa, vagabundo Agora essa moto é minha, baby aranha E devolve minha moto Aí, baby aranha Toma essa, seu lixo Ha, ha, ha E de uma moto é por cima E o que você tem com esse ? Tchau, tchau.